A guardadinha é esse menino, né? Fala louco, bando o velho. Vamos aproveitar, cara, e vamos descer. Esta ruta, tem que finalizarla em um rapel. Coi, coi, coi. Uma ruta de merda. Eu também. Foi aquela cucaranha. Onde foi? Onde foi? Aí, tem mais aqui. Vejo que ela parece que vai para o... Vai para o Rieger? Ela pegou a variante da Flon. Vai acabar a corda aí, minha filha. Deixa eu ver... Que bem? É, claro, a parede. Vestida é a... Vem, velho. Que bem? Tá? Não, não. Pô, a saída da via para a direita. Pô, a saída da via para a direita.